Olhar atento e concentrado nas palavras do presidente. Assim está sendo a semana de trabalhos da Redenção, visando o duelo de gigantes contra a destruidora Mila pela Copa do Trabalhador. A Mila é um adversário difícil, um adversário que tem camisa, um adversário de peso, que merece todo o nosso respeito. Não tem vantagem nem para a Redenção e nem para a Mila. É que o compromisso é difícil, mas não é impossível. Esse mesmo confronto decidiu a Copa do Trabalhador em 2020. Melhor para a Mila, que foi campeã nos pênaltis. É, mas agora a história é outra e a Redenção está preparada e confiante para enfrentar o rival. Outro jogo, outro campeonato praticamente, né? Mas esperamos conseguir nosso objetivo, né? É um jogo de cada vez, a gente sabe que é dois jogos, sabemos a dificuldade que vai ser jogar contra a Mila, mas esperamos fazer um bom jogo, conseguir nossa calificação, que é a mais importante. O treinador ajusta os últimos detalhes para que a equipe possa corresponder dentro de campo. É uma competição que é sonhada por nós, sonhada pelo presidente. Não vai ser fácil esse jogo, é duas camisas grandes na cidade e eu espero que a Redenção saiba melhor nesse duelo. O grande duelo entre Mila e Redenção é no próximo domingo, a partir das 9 da manhã, na Arena JV. Façam as suas apostas. E aí, alguma dúvida que será um jogaço, hein? Oferecimento TXC, moda masculina e feminina, para todos os momentos, para todas as ocasiões. Lacerda Cunha Distribuidora de Cimento, distribuidora exclusiva do Cimento Apodi para Imperatriz e região. E construtora Redenção. Lacerda Cunha Distribuidora de Cimento Apodi para Imperatriz e região.